Pois é, galera, em espanhol existe o verbo como tener e haber, mas no caso da frase como hay gente aquí afuera, hay personas aquí afuera, não se diz em espanhol como tienen personas ahí afuera, como que tienen personas que no sé qué, como hay personas que hacen tal cosa. Já em português, você pode usar muitas vezes ter e haber como sinónimos, ok? Então, neste vídeo, eu vou esclarecer algumas coisas, no final tem conteúdo extra também, e várias frases aqui durante este vídeo para que você possa interiorizar como usar o ter e haver em português, ok? Então, você pode falar em português tranquilamente. Há gente que não tem paciência. Ou seja, há gente que não tem paciência. Sendo que quando você fala há gente que não tem paciência, parece tipo a gente, que em português significa como nós, como nós em português, né? Tipo nós, a gente, nós não temos paciência, a gente não tem paciência. Quando eu falo tem gente que não tem paciência, não tem como confundir, não tem como pensar se há gente que não tem paciência. Tipo, tem gente que não tem paciência. Tem gente que não tem paciência. Há gente que não tem paciência. Eu poderia até falar, tipo, existe gente que não tem paciência. Minha recomendação é sempre dar preferência para o ter. Até porque quando você usa o haver, soa um pouquinho mais formal, ok? Olha só a enrolada com esse a gente, né? Eu posso falar que a gente está com fome. Nesse caso, eu estou me referindo à pessoa, né? Tipo, a gente que está aqui, la gente que está aqui, está com fome. Ou eu posso falar, a gente está com fome. Nós estamos com fome, né? Tipo, eu estou no grupo também. Ou eu posso falar que a gente está com fome. A gente está com fome. Tipo, a agente, né? A agente de trânsito, a agente policial está com fome. Aí eu posso falar o último aqui, que é como o primeiro, né? Tipo, a agente com fome. Tipo, existe gente com fome. Quando eu falo tem, fica muito mais fácil. Por quê? Eu falo, a gente está com fome. Ok, nós estamos com fome. Tem gente que está com fome. Ok, tem gente que está com fome. Tem pessoas que estão com fome. Então, se liguem algumas frases que eu posso usar com haver. E eu posso intercambiar aí. Eu posso fazer essa troca com ter também em português. Por exemplo, a possibilidade de você me ajudar com isso. Ele disse que não houve nenhum jeito de fechar negócio com o cliente. Havia uma pessoa interessada em alugar seu apartamento, mas você não estava aqui para negociar. Agora eu vou fazer a mesma frase com ter. Tem possibilidade de você ajudar com isso? Tipo, antes era a possibilidade. Agora é tipo, tem possibilidade de você me ajudar com isso? Ele disse que não teve, né? Que não houve nenhum jeito de fechar negócio com o cliente. Tinha uma pessoa interessada em alugar seu apartamento, mas você não esteve aqui para negociar. Por que eu recomendo usar o T? Nesse caso aqui, o T não se usa como em espanhol. Tipo, tinha impossibilidade de acertar le cosa. Seria como a impossibilidade que me ajudar com isso. Como ai. Sempre de haver. Isso se assemelha mais com o português de haver. Como eu já falei para vocês anteriormente aí no vídeo de como evitar portunhol, eu recomendo demais esse vídeo, ok? De como evitar portunhol. Sempre use palavras que são mais distantes do espanhol para você evitar falar portunhol. Você pode usar as mesmas palavras, palavras super parecidas e pode, mas vai soar tipo como em espanhol, sendo que falando português. Então a ideia é que você separe os idiomas, que você se distancie o máximo possível quando você estiver falando português. Então entre ter e haver, eu uso ter. A menos que o uso de haver não seja possível substituir por ter. Aí eu falo, não, nesse caso aqui eu não posso usar ter, né? Você tem que ser haver, aí sim. Não quer dizer que você não use o haver, ok? Você pode usar, mas leve em consideração o que você pode fazer aí um balanço, ok? Entre ter e haver. Não necessariamente sempre está usando haver, haver, haver para tudo. Tipo, há pessoas, há possibilidade de você fazer isso? Tem possibilidade de você fazer isso? Tem, tem possibilidade. Há solução para isso? Tem solução para isso? Eu poderia até usar nessas frases aí, tipo, existir também. Tipo, existe possibilidade de você me ajudar com isso? Ele disse que não existiu nenhum jeito de fechar negócio com o cliente. Existiu uma pessoa interessada em alugar seu apartamento, mas você não estava aqui para negociar. Então vocês percebem aí que dá para usar os três. Ter e haver e existir. Sendo que o ter e haver é mais comum, ok? É muito mais comum você usar o ter e haver. Tem uma pessoa aí que quer falar com você. Eu não vou falar, tipo, há uma pessoa aí fora querendo falar com você. Não, tem uma pessoa aí fora querendo falar com você. Já um extra aqui sobre o haver e fazer em português. Eu escuto muitas vezes, que é uma pergunta muito frequente, quando a pessoa vai para o Brasil e que as pessoas perguntam, como, há sei quanto tempo estás aqui? Como, há sei quanto tempo. E as pessoas falam, tipo, há quanto tempo você está aqui? Eu estou aqui há três dias. Eu estou aqui há dez dias. Mas você pode falar também com o verbo fazer, tipo, já faz dez dias que eu estou aqui. Faz uns dez dias que eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui já faz uma semana, mais ou menos. Já faz uma semana. Isso soa muito mais brasileiro do que você dizer, eu estou aqui há três dias, ok? É muito mais formal isso. Já faz dez minutos que eu estou esperando aqui para alguém me atender aqui nesse suporte técnico e vocês me deixam esperando. Você fala, já faz, ok? Você, nesse caso, usa fazer. O verbo fazer. Olha só a frase aí. Faz quanto tempo que você está morando no Brasil? Ou há quanto tempo que você está por aqui na cidade? E você responde, né? Já faz uns dez dias. Ou, mais formal, há uns dez dias. E detalhe, que você não pode falar que eu estou aqui, eu cheguei aqui há dez dias atrás, ok? Quando você fala há dez dias, automaticamente é atrás, ok? Não precisa falar há dez dias atrás. Muitas pessoas no Brasil cometem esse erro. E até eu mesmo, quando estou falando em português, eu tenho que lembrar desse detalhe, né? Se eu faço... Ah, isso aconteceu já há uns quatro anos, há uns quatro anos. Você não fala há uns quatro anos atrás. Há uns quatro... Há ser como quatro anos, não como... Há ser como quatro anos atrás. Eu não sei se em espanhol também acontece isso e se está errado. Eu imagino que deve estar errado. Há ser quatro anos atrás. Se há ser quatro anos, é como... Atrás. E como sempre, galera, brigadão aí pela presença de vocês aqui, né? Virtual, vendo esses vídeos aqui, aprendendo mais. Conteúdo extra para vocês, ok? Não confunda haja com haja. Haja com haja. Haja de haver, a conjugação do verbo, com o verbo agir. Como de actuar em português, né? Tipo, em espanhol, actuar. Agir em português. Lembre que é evitar fazer tradução, ok? Eu estou fazendo aqui só o sim, mas que simples. Por exemplo, uma frase. Haja paciência para aturar esse tipo de situação estressante. Haja paciência. Ou seja, tem que ter paciência. Tem que haver paciência para aturar esse tipo de situação estressante. Aturar esse tipo de situação estressante. E aturar é você aguentar alguma coisa. Você está aguentando algo. Já faz muito tempo que você está aturando isso. Eu não sei como é que você consegue aturar tanto tempo disso. Já faz quanto tempo você está com ele ou com ela? Já faz o quê? Uns três anos que eu estou com essa pessoa. Já faz wins, né? Não sei se vocês estão ouvindo uma criança gritando aqui. Outra frase. Que jogo tão disputado? Haja coração para aguentar essa pressão, viu? Haja coração. Vocês vão escutar muito isso nas narrações de futebol. Haja coração. Porque você fica nervoso. Você fica inquieto. Você tem que ter coração, né? Você tem que aguentar isso. Haja coração. E haja com H, ok? O verbo agir e o verbo haver. Por exemplo, uma frase aqui com haja, né? Com os dois haja na mesma frase. Haja com H e haja sem H. Para que haja tranquilidade por aqui, para que haja tranquilidade por aqui, não haja com a cabeça quente. Então, para que haja tranquilidade, para que exista tranquilidade, para que tenha tranquilidade aqui, não haja com a cabeça quente. Então, cara, tranquilo. Fique tranquilo aí para você não causar problemas. Eu acho que tem... Haja, aja, aja. Parece que tem uma forma que o pessoal se confunde muito em espanhol também. O pessoal nativo. Que é haja com H, assim como de... Haja... Para que haja personas. Eu já vi pessoas escrevendo errado isso. Como para que haja personas. Para que haja personas com H. Tipo, H, T, A, D, A. E já vi pessoas falando, tipo, paquia de haja personas como A, L, L, A. E eu... Caramba, eu não sou nativo, mas eu nunca vi dessa forma, entendeu? Tipo, aja é como com H. Mas tem pessoas que são nativas, que são colombianas. E de outros países também, que escrevem com dois L's. Tipo, A, L, L, A. E você... Nossa, cara, como assim? Em português, acontece a mesma coisa com outros verbos, ok? Não confundir isso, beleza? É isso aí, meu povo. Sempre deixando aqui mais conteúdo para vocês. Obrigadão pela presença aí, pela participação de vocês aí nos comentários, por compartilhar o meu conteúdo também. Espero poder estar ajudando, né? Oferecendo aí um conteúdo de valor para vocês, para que vocês possam aumentar o nível de português. E claro que vocês se divirtam através desse processo, né? Que não seja algo assim que você se estressa, que você fica... Ai, que saco ver esses vídeos. Que você se divirta, ok? Lembra quando eu estava aprendendo... Eu ainda estou aprendendo inglês, né? E espanhol também eu estou aprendendo sempre. Inclusive português também. Mas quando eu comecei a aprender inglês, eu vi os vídeos lá de AJ Hoag, e recomendo demais. Eu comecei a aprender de 2006, eu acho, 2007. E cara, tinha vezes que eu estava muito sem motivação para aprender. E quando eu vi os vídeos dele, eu voltava assim, sabe? Tipo, eu me animava mais, assim, caramba, que bacana, eu quero ver outro vídeo. Então você vai encontrando mais motivos para seguir, para continuar aprendendo. Espero que eu possa estar sendo também essa pessoa para vocês, né? Porque eu sei como é que é estar do outro lado, né? Como é que é ter uma pessoa, um professor que você gosta das aulas, que você se motiva, que você quer avançar, que você literalmente, você não sente que você está estudando idiomas, mas que você está aprendendo o idioma de forma natural, tranquila. Então, pessoal, um abraço aí para vocês, e a gente se vê. Valeu, tchau.